e aí galera do canal chaveira bel pessoal tudo bem fala aí pessoal hoje eu trouxe eu trouxe lá do fundo pessoal olha você não faz ideia pessoal da de 86 para baixo aí né da minha idade eu tenho uma surpresa para vocês no canal da chaveira bel olha só olha só pessoal sem uma lágrima dos meus olhos olha isso daqui ó pessoal quem já viu isso daqui ó ó game boy pessoal e isso aqui tem um valor vamos lá game boy e tem o volume vamos achar o volume aqui ó pessoal isso aqui ó ó olha o áudio daqui pessoal que doideira você consegue ver ó ó ó olha o áudio vou levar numa luz aqui pessoal no canal chaveira bel olha que loucura não consigo pegar um olha o áudio isso aqui pessoal quem na vida já jogou um game boy gente isso aqui é uma vida pilha original pessoal um game boy a pilha chega tava fraca gente o um dos primeiros videogames da câmera nintendo olha lá na tela nintendo olha lá na tela ali ó tá vendo minha câmera ela é fraca você tá vendo aqui ó as opções eu vou chegar aqui na luz que eu tô até eu tô tô ansioso para ver isso aqui ó olha aqui ó olá o game boy gente que massa pessoal chaveira bel achou aqui ó a câmera do celular não chega pegar mas olha aqui ó nós estamos jogando é vamos ver vamos jogar aqui ó olá o opções está vamos selecionar aqui ó o select o start o modo o que é pessoal eu tô falando não nessa eu eu furia pessoal porque sinceramente os amantes do super nintendo sabe o que que é um super nintendo mas eu tô falando de game boy game boy original da nintendo e olha funcionando gente só que tem mais de 15 anos gente quase até mais que 20 anos é uma loucura gente olha 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 o joguinho de skate olha aqui ó pensa gente olha só o pessoal que assistiu jaspion olha só alguém ah meu deus do céu pessoal e olha que massa Isso aqui, ó O gráfico não dá pra pegar muito bem, mas Olha aqui, ó Você sabe, ó Olha, gente, olha só Olha só, pessoal Quem consegue ver o joguinho No Game Boy, gente A pilha Esse game Gente, esse game é super legal, gente Esse game tem mais de 15 anos Gente, é um Game Boy Olha só Caraca Você consegue ver O gráfico, a tela levou uma Cacetada ali, mas tá funcionando Cara, ó É muito massa É muito massa, é um Game Boy Meu Deus Isso daqui é só o Chaveirabel Que tem um Gente O jogo É um joguinho de um De um skatista Que ele vai pulando É um carinha que vai pulando Ele tá de skate, ó Tá na rampa Meu Deus Que loucura Pessoal Você tem que curtir isso É muito legal Claro que o gráfico É Olha, quem jogou Super Nintendo Eu vou fazer mais vídeos Desse Game Boy Quem jogou Super Nintendo Sabe De massa Gente, olha Vou te sair Tô fazendo sombra Aqui, pessoal Eu tô parecendo Uma criança aqui Olha que massa Olha o gráfico Olha só, pessoal Não sei como pegar Uma cena aqui, ó Vê Parece que eu perdi, hein Claro que Se travar, né, pessoal É hilário Se que travou Eu perdi Opa, deu panique Tá, eu vou resetar Tem um botão de reset Aqui, ó Gente, mas Impressionante Como pode Tô ligando de volta Olha lá, pessoal Apareceu Nintendo Cara, só isso Olha só Olha só Activision Pessoal Os amantes de jogos De plantão Sabe o que que é isso? Olha só Olha só isso Leia ali o cara Olha Game Boy Color Nintendo Meu Deus do céu Gente, isso daqui Eu Eu não tenho palavras, pessoal É muito 10 Você pode escolher Aqui eu tô escolhendo O cara que tem um skate Ó Ó Ó lá Meu amigo Que massa, cara Isso aqui Meu Deus Olha que legal Olha lá Ai, você que tá com seu Xbox One Playstation 3 Curte essa, cara Chupa essa manga Olha só isso aqui Um joguinho, cara O tempo da Ó Esse é um Game Boy Malandro Eu não tenho palavras O cara tem que ser muito doido Pra ter um negócio desse Muito doido O que que você escolhe O carinho que você quer jogar Gente Reparando que aqui Ó Aí um cartucho aqui, ó As pilhas, né Pessoal, ó Game Boy Da Nintendo Original Tela original Né Tá até com o dedo ali Ó Botão B A Padrão, né Start Select E você Você joga Olha lá Good Good Play Gente Hilario Gente Eu vou Vou ver se eu consigo Tem umas fitinhas dele As fitinhas dele E são tudo pequenininhas Tá meio ruim Ó O meu celular Olha O meu celular É um Molúmia Tá ruim Mas ó Olha aqui Que massa, gente Ó Olha que legal Game Boy Um joguinho Que tem mais um joguinho Do Pokémon Sei como é que existia Pokémon Olha, pessoal Pessoal que Da Nintendo Pessoal Olha que massa Pessoal, olha Eu vou colocar mais vídeos Vou tentar fazer um vídeo Um joguinho Olha que massa, pessoal Como é que pode? Aí você fala Ah Pressione Start Start Ó lá Selecionei a fase Ó Tô escolhendo carinha Esse é um joguinho de skate Pessoal Pessoal Quem curtiu Olha Esse é muito 10 Essa novidade Pessoal Ó Detalhe Vai com uma fita Vou tirar a fita aqui Ó Caiu ali E vai com uma fita Igual o Super Nintendo Pessoal Esse aqui é uma versão Ó Ele reiniciou ali Ó A versão Anterior An Inicial Antes do Do Super Nintendo Lembra do Super Nintendo Esse é o Game Boy Pessoal Quem curtiu Lá no Vou colocar no canal Chaveira Bell Muito 10 Pessoal Quem gostou do vídeo Caraca Esse aqui é um museu Gente Esse aqui é um museu Curte lá Pessoal Dá um like lá A gente vai buscar Novidades Lá atrás Mais aí Uma dica Não tem palavras Pessoal Quem Olha Pessoal Quem já viu um desses Quem Acho que Pessoal Tive uns 40 anos 35 anos Aí A sua infância Teve um desses Tá bom Pessoal Aqui é o canal Do Chaveira Bell Um abraço pra você Tchau Tchau